E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá top porque hoje nós vamos fazer a cruza galera, vamos fazer os novos filhotes aí, na verdade um novo filhote e vai ser top demais, vai ser o nosso filhote de nível 3, acredito eu que seja nível 3 porque eu vou cruzar dois nível 2 tá, tá complicado subir, tá complicado demais tá galera, mas nós vamos lá, vamos com tudo lá, vamos com tudo, depois eu vou partir pra floresta aí, tentar comida de cachorro galera, comida de cachorro porque a parada aqui é louca, é insana né, é moleque, tá carne de pescoço aqui ó, os cachorros tudo do lado de fora tá, eu já deixei no esqueminha aí tá, o cachorro, vamos entrar aqui que a gente pode enrolar muito né galera, a gente tem que partir com tudo aqui já, pra nossa gameplay boladona aqui, opa já tá espetando aqui ó, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, beleza, tô sentindo que o gráfico aqui do jogo tá meio, meio zoado, tá no ultra, tá no ultra mas tá meio zoado, tá galera, vamos lá, vamos aqui ó, vamos ver o que a gente consegue de bom aqui, tá galera, eu vou cruzar esse aqui, beleza, esse aqui que tem a habilidade da camaradagem, ó, caçador, que é o bônus, junto com a Sandy, tá, vamos clicar aqui ó, cadê, ó, cautela 2% e bem alimentado 1%, tá, vamos, que isso daqui, vamos, 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 vamos modificar aqui o, o garotão aqui né, vamos deixar logo ele adulto, logo aqui boladão, vamos ver quantos, quantos porcento ele tem aqui, 3%, ó, aumenta a chance de encontrar um animal raro, vamos ver aqui, ela aqui ó, como é que ela é, tem aqui ó, aumenta a velocidade de crescimento do filhote, aumenta a velocidade de crescimento do filhote, eu acho que eu vou ter aqui ó, aqui caçador aumenta a chance de encontrar um animal raro, 5%, reduz a necessidade de comida, pá, vamos, vamos ver o toro aqui, o toro caçador aumenta a chance de encontrar um animal raro, é, vou ter que tirar da cotinha daqui, vamos tirar da cota, vamos botar o milo aqui, então vai ser, vamos, 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 começar a cruz aqui, tá galera, ó, o garotão aqui ó, o bono aí, junto com, com a Sandy, não foi que eu tinha falado, é, bem alimentado e cautela, então a gente vai, vai upar aqui o, vamos usar a habilidade do, do bono, tá galera, vamos fazer a cruz aqui, e vamos ver o que que a gente consegue aqui ó, veio o Tico, 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 vamos deixar ele aqui ó, lados pretos, beleza, e vamos lá galera, vamos lá, agora que a gente precisa aqui ó, ele não tem comida galera, ele tá sem comida aqui ó, vou mostrar pra vocês o que que tem de comida aqui pra ele aqui ó, tem pouquinha coisa tá galera, tem pouquinha coisa de comida ó, só isso, vamos levar essa comidinha aqui pra eles aqui ó, beleza, e vamos lá galera, vamos lá, pelo menos já vai alimentadozinho ali, enquanto eu zero a floresta nível 3, 1h22, a gente zero a tempo pra trazer mais comida pra ele, eu quero pegar aqueles frangão lá, tá, então vamos na floresta, vamos na floresta, porque aqui a gente é carne de pescoço, é boladão, e vamos que vamos galera, vamos que vamos pegar nossa motoca ali, isso aí garoto, isso aí, deixa você aí no comentário aí, quem já tem aí, pô, levei um susto agora com o nosso cachorro, quem já tem o cachorro nível 4 galera, deixa no comentário quem já tá com ele no nível 4, beleza, então vamos lá, vamos lá, veio um macho hein galera, veio um macho ali nível 3, agora eu não sei se a gente pode chegar e cruzar o macho com um botão correr aqui ó, a gente pode cruzar o macho com a nível 2, tá galera, o macho nível 3 com a fêmea nível 2, não vai dar em nada né, a verdade é essa, não vai dar em nada, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vou dar uma estudada aí na internet aí, conversar com o meu camarada Zack, com o meu camarada Everton aí, os caras manjam o paca do Last Day, vamos que vamos tá galera, vamos que vamos que é insanidade, pessoal, eu postei um vídeo mais cedo aí, de um jogo, Copia do Last Day, um jogo top demais, pra quem tá offline, dá pra jogar ele de boa, tá galera, dá pra jogar ele de boa, beleza, vamos logo lá, já era, capotou parceiro, capotou, não quero corda, vamos lá, nossa mãe, pulo do gato aqui ó, 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 já era, já era, aí essa arminha aqui ó, o pano a gente quer, essa arminha aqui é top galera, porque ela faz um barulhinho de nada, pega aí madeira aí ó, e vamos que vamos tá galera, vamos que vamos, beleza, show, vou fazer o seguinte, vou andar mais rápido aqui galera, pra gente poder, vou procurar passar direto aqui pra gente poder matar pelo menos o zumbi, depois eu deixo as paradas aqui fazendo aqui sozinho aqui, tá, então com 55% de percentual ali, valeu, pô, eu quero a parada do cachorro, vou tá mostrando pra vocês aqui rapidão aqui ó, eu quero aqui ó, criação de cachorro, isso vai achando de conseguir um cachorro raro, vamos lá, vamos lá, veio o gordão aí, caiu aí, é, 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 moleque, ele sente que você tá distraído, ele já vem na violência que tá galera, quem tá vindo aqui ó, ah, outro gordão, outro gordão, vem, vem parceiro, quase que eu caio no jogo dele aí ó, beleza, beleza, a katana aqui também arrebenta ele bonito, arranquei uma perninha dele pra ele cair de ladinho né, beleza, show, só o paninho, a corda eu não quero não tá galera, a corda eu não quero não, e vamos lá, 56 já hein, é, 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 moleque, vamos ver se a minha atadura aqui, ela vai subir mais o, a vida, vou esperar ficar com um pouquinho menos de vida aqui ó, beleza, fui pra 48, ela sobe 40, vamos ver aqui ó galera, subiu 42, por que que ela subiu 42? Por que galera? Porque eu tô com aquele ponto ali ó, beleza, lobão, lobão, vem carne pro papai, eu tô com aquele ponto lá de, ó, 47 aí, quando, quando eu terminar aqui, de matar os zumbis aqui, eu vou mostrar pra vocês ali tá, e eu tô juntando ali pra poder fazer o macetinho ali, de escolher as melhores habilidades tá galera, e eu vou tá trazendo em vídeo pra vocês aí ficarem espertos aí de como funciona, mas pra isso eu vou juntar pelo menos as 5 ali, valeu, pra ficar carne de pescoço, nossa motoca aí, eu vou no banho ácido aí né galera, tem que jogar no banho ácido ali pra poder ficar top, ih opa, tá vindo um lobo direto aqui pra gente, beleza, ó, veio o grandão aqui ó, vamos lá, ó, caraca rapaz, ele já veio boladão pulando galera, 57, 57, não dropou nada, vambora, 42 cada atadura dessa daqui é top hein galera, não é ruim não hein, vamos lá, vamos lá, tá, mais uma voltinha, só mais uma chegadinha na moto aqui, beleza, beleza, show, pega aí esses itens aí, vamos pegar depois do jogo fora tá, porque vai ficar atrapalhando com esse x no meio aí, 57 galera, não tá subindo o xp nem com reza braba tá, é, tá impressionante isso, não tá subindo, tá complicado, cuidado, que tem que ver isso aí cara, porque tá osso, se o bicho espia assim tá osso, beleza, show, vamos lá galera, vamos lá, vai chegar na, vai chegar lá na ponta de lá, a gente já começa invadindo ali, tá pecando todo mundo, porque aqui a gente é carne de pescoço e galera, o cachorro do tuba vai pro nível 3, moleque, aí sim, porra tá demorando cara, tá demorando pra upar esse escandango ali cara, só tem um macho, eu queria um macho de nível 2, quem tá vindo aí ó, beleza, beleza, aí nenhum, nenhum deles cuspiu no tuba hein galera, nenhum deles cuspiu no tuba, será que cuspiu porque eu tô com aquela, ah deu uma travadinha, eu acho que é porque eu tô com aquela habilidade galera, eu acho que é isso, eu tô com aquela habilidade ali ó, quer ver, vamos pegar logo aquele ali ó, vou mostrar pra vocês aqui a habilidade aqui, vamos ver ó, andador, e madeira tá galera, mas eu tenho no outro habilidades, quer ver, deixa eu comer uma parada aqui, comer uma cenoura aqui, comer aqui de novo, beleza, aqui ó galera ó, eu tenho essas habilidades aqui ó, também que influencia ó, a atadura tá, andador, motocicleta, aí ó qual for, você tem 2% a mais de chance, de ver um evento especial, até agora eu não encontrei, esse aqui é cautela ó, menos barulho, é moleque, tá bonito aqui as paradas hein galera, tá bonito, vamos lá, vamos lá, uma abaixadinha aqui, pegar logo esse candanga por trás aqui, que é um grandão né, Ih, como é que ele tá com 77, ah, deve ter, deve ter algum, palhaço aqui hein galera, deve ter algum palhaço aqui, que já tá invadindo a nossa floresta aqui, pra tirar nossas habilidades, beleza, show, vamos lá, mais duas aqui, a gente sapeca ele, beleza, show, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera, quem tá vindo ali, ah, mais um verdinho aqui, show, já era, arrancamos o cucurucu dele aí, quem tá vindo aí galera, quem tá vindo aí, outro verdinho, beleza, cara, nenhum deles cuspiram galera, que isso hein, assim ficou fácil, cheiro de humanidade hein galera, cheiro de humanidade, vamos pegar logo esse aqui ó, quem tá vindo aqui, outro verdinho, Ih moleque, nenhum deles cuspiram no tubo hein, eu quero pegar esse, ele tá perto hein galera, ouviu o barulho, eu ouviu o barulho, ele aqui ó, Ih não, é o verdinho aqui, já era, vamos pegar esse aqui por trás aqui ó, já era parceiro, já era, vamos ver se a gente acha ele aqui ó, a gente não acha ele aqui não galera, só acha o zumbi cara, só acha o zumbi aqui ó, e enquanto isso ele tá limpando a floresta, tá, enquanto isso ele tá limpando a floresta aí ó, nível 60, vamos lá, mas eu vim pegar esses, essas comidas aí tá, na verdade é essa, que eu vim pegar essas comidas aí, vamos ali ó, vamos ali de boa ali ó galera, vamos pegar esse palhação aí, show, é moleque, eu quero achar o, aqui ó, tem vários, ah ele morreu aqui ó galera, hi 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 hi, uuuu, largou um, um bagulho ali, esqueci o nome daquela parada ali, he he he, show, vamos pegar aqui ó, vamos pegar isso aqui, madeira a gente quer, isso aqui ó galera ó, beleza, show de bola, show de bola, vamos lá galera, vamos lá, vamos matando todo mundo que tem direito aí, ele nem, acho que esse daqui é o último, acho que ele nem, nem chegou a, a curtir isso aqui, beleza galera, pessoal vou encerrar o vídeo aqui, agora vou começar a fazer a limpa geral, eu queria matar o zumbi todinho ali, subindo por 60%, valeu, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui! tchau, 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 Obrigado.